Noite, um novo carro e pequeno Procuramos aonde chegar Peso de tanto sereno Os habitantes da noite Passam na minha varanda São viajantes querendo chegar Antes dos raios de sol Eu te espero chegar Vendo os bichos sozinhos na noite Distração de quem quer esquecer O seu próprio destino Amar Me sinto triste de noite Atrás da luz que não acho Sou viajante querendo chegar Pontes dos raios de sol Eu te espero chegar Antes dos raios de sol Antes dos raios de sol Antes dos raios de sol Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.